Ah, mas hoje o vídeo tá maravilhoso. Hoje tá uma delícia de vídeo, irmão. É tanto elemento pra analisar, assim, que eu tô até ansioso. Fiquei até ansioso aqui pra colocar a ordem, pra gente degustar esta obra de arte. O que que tá acontecendo? Não sei se você sabe, a Revolução Comunista está acontecendo no nosso país. E o Tiago Santinelli, o grande humorista Tiago Santinelli, faz parte dela. Quem que é o Tiago Santinelli? Esse cara aqui, ó. Você não usou, eu vou te mostrar a foto. Você não usou, hein? Você não usou que o homem é brabo. O cara é brabo, hein? Tá pronto? Tá pronto? Olha lá a carinha dele, ó. Bora fazer a Revolução? Como é que é a mãozinha aqui, ó? Como é que é a mãozinha aqui, o brinquinho? Bora fazer a Revolução? Olha lá. Ó, este grande revolucionário aqui resolveu fazer uma enorme intervenção humorística nas nossas vidas. E ele apresentou o seu especial, ó. Que chama aqui, ó. Antipatriota. Ah, que coisa, que coisa do bem. Olha aqui, ó. Ele com a camiseta, com a blusa do comunismo, com uma faca. Você reparou? Tem uma suástica aqui, ó. Ele é tipo o bastardo dos inglórios, cara. Ele vai atrás dos nazis. E ele mata todo mundo. Eu já começo te dizendo o seguinte. Você imagina se isso aqui fosse um especial do Léo Lins. Antipatriota. Com isso daqui, ó. Irmão. Ah, mas era Jornal Nacional na hora. E é claro que você não vai ver isso daqui na imprensa, na Folha, no Jornal Nacional. Você não vai ver. Tem um brasileiro, irmão. Tem um brasileiro que ele foi pra Unesco, da palestra. Antiódio nas redes. Ele tem um cargo no governo Lula pra acabar com ódio na internet. Quem é que ele não é? O Felipe Neto. Você viu o grande repúdio de Felipe Neto a esse ódio aqui nas redes? Não. Esse aí tudo bem, né? Isso aqui não vai sair na Choquei. Isso aqui não vai ter Janja falando do ódio. Não vai ter, irmão. Não vai ter. E aí, esse cara resolveu fazer um teaser do show dele. Que, aliás, antes da gente ver, link aqui, ó. Pra você encontrar a gente esse sábado em Goiânia e dia 19 em Salvador. Então, esse sábado em Goiânia e sábado do dia 19, links aqui, ó, que a gente vai estar em Salvador. Demorou? Já deixa o like no vídeo também. Deixa o like pra você não esquecer. Esse cara fez um show, né? Porque, assim, eu assisti o show e, irmão, eu vou te falar, deve ser foda, você de esquerda. Você tem que pagar o pedágio. O cara tá lá contando as piadas dele, é de patriota. Isso aqui é, ha, 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 que engraçado. Não, não, ruim pra caramba. Vocês vão ver pela atuação do cara. Mas ele pegou e fez ali um teaser. Um teaser. E o teaser dele, irmão, já mostrou pro que veio. Eles são tipo os bastardos em glórios. Eles vão caçar os patriotas. Já começa, irmão, aqui, ó, com bastãozinho. Deixa eu até diminuir a luz aqui, ó, pra gente assistir melhor. Já começa aqui com bastãozinho aqui, ó, antipatriota. Já mostrou o que veio. Já mostrou o que veio. E aí, meu irmão, aqui, ó. No minuto 1,52, eu vou pôr só pílulas, tá? Pro YouTube não dá problema. Olha lá, olha lá. Que coisa maravilhosa. Calma aí, calma aí. Vai no certo. Bora lá, ó. Você tá ligado que nosso negócio não é fazer notinha de repúdio pra vocês? Tá ligado que nosso negócio aqui é descer a porrada na cabeça de patriota? Meu Deus! Mas que coisa linda! Você viu que a interpretação do cara de Italag em frente ao que seria o Luciano Hang, né? Terno Verde, careca e tal. Nosso negócio aqui é descer a porrada em cabeça de patriota. Você vê que o cara, assim, é de uma interpretação digna de Oscar, né? E aí, meu irmão, são vários os trechos onde ele destila o amor nas redes. Olha lá, olha lá. Vamos lá, som. Você tem apenas duas opções. Ou você fala o que eu quero ouvir, ou então você nunca mais vai conseguir abrir essa tua boca de boeira. Mas que interpretação? Mas que interpretação? Você pega ali, ó, que o cara é um ator nato, né? Muito democrata ele, né? Você tem essas opções. E aí, o que ele faz? O que ele faz? Ele vai lá e dá uma surra no cara, que eu não vou por aqui. E no meio da surra, né? No meio da intimidação, quem aparece? Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. São eles, os comunas do YouTube. Olha o Ian Neves aqui, ó. Pra quem não lembra que é o Ian Neves, vou te mostrar aqui, ó. O Ian Neves é aquele cara que teve burnout. Teve burnout porque ele trabalhou demais, fazendo um vídeo por dia ali, fazendo uma live todo dia. É muito trabalho. O Ian Neves é esse cara aqui, ó. Vamos. Uma das coisas que diferencia, por exemplo, nós comunistas dos liberais mesmo. Mesmo os liberais de esquerda. Alguns liberais de esquerda defendem que nós devemos deixar todos exporem as suas versões. Nós da esquerda radical, nós comunistas acreditamos que tem pessoas que não tem o direito de se expressar, tá? Tipo, ah, não, Bolsonaro dá a sua versão acerca da pandemia. Não tem que dar a versão. Não tem, não tem que achar nada, sabe? Assim, eu nem tenho que falar sobre isso. É um cara de ocrinhos redondinho, coque samurai. Aí, aqui no clipe, ele está com o cachecol, com o cachecolzinho dele, ó, ó, ó. Falando que você não pode se expressar. Ah, mas essa revolução tá diferente, irmão. Tá diferente. O que mais tem no clipe? Tem patriota tudo estourado, tal. E óbvio que tem a cena, né? Tem a cena onde o cara vai lá e dá uma... Eu nem sei se eu posso pôr isso aqui. Vou pôr só o comecinho, vai. Só o comecinho, pode? Só o comecinho, pode? Vamos lá. Achei que não ia acontecer. E ele vai lá e ele mata os caras. E aí, tipo, aí aparece um... Ah, isso aqui eu tenho que pôr, cara. Não tem jeito. Depois que ele der essa porrada, aparece um comunistinha. Dizendo, né? Olha lá, olha lá. Agora a festa vai começar, hein? Que interpretação, amigo! Que interpretação! O cara com um short... Agora a festa vai começar, hein? Com aparelho no dente. Tá com aparelho a impressão minha? Tá, tá com aparelhinho aqui, ó. É o PEC Comunismo Colegial Completo. Todo esse amor aqui, né? Todo esse amor, assim, como eu falei, tem vários elementos. Como eu te falei, tem o Ian Neves, né? Ali e tal. Que o Ian Neves faz parte da Soberana. A Soberana, que quando o MBL foi com seis pessoas fazer perguntas na manifestação revolucionária deles... Você lembra, tem um vídeo aqui, eles chamaram a polícia. Ai, ai, tira eles daqui, tira eles daqui, tá? O que mais que temos, né? Esse rapaz que dá ali a tacada na cabeça do patriota é o rapper Jonga, que é até uma coisa engraçada. Por que que racismo é esse no clipe de vocês, hein? Por que quem faz, por que que quem faz o trabalho sujo, tá, é um negro, enquanto os que aplaudem só olhando são brancos bem vestidos? Hum? Parece que a representatividade não tá muito legal no clipe de vocês, né? Mas, enfim, o rapper que aparece é o rapper Jonga. O cara é de esquerda, né? Então, ele é a favor do comunismo ali, distribui as riquezas. Mas, mas, se ele for fazer um show, sabe quanto ele vai te cobrar? Por volta de 400 mil reais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caos e luxo pagos no Pix. Lojas, jatinhos e caixas milionários. Rappers brasileiros fizeram de 2022 o ano da ostentação. E tá aqui, ó. O nome dele aqui, ó. O nome do cara aqui, ó. Rapper Jonga. Tá aqui, ó, pra você, ó. Falando ali que o gachete dele é isso aí, meu irmão. Comunismo ou comunismo, beleza. Mas, garante o meu primeiro e depois a gente brinca com comunismo. Outra coisa. Outra coisa. Aí, ó. Olha aqui, eles ostentam o Lamborghini, né? Que no comunismo, irmão, vai tomar Lamborghini pra cada um. Comunismo é assim, velho. Todo mundo vai ter direito a ter Lamborghini. E outra coisa. O cara é de esquerda, né? Muito preocupado com a saúde dos outros. Muito preocupado com a ciência. Primeiro a ciência. Economia a gente vê depois. Não é isso mesmo? Hum... Não se for pra ele, né? Olha aqui, ó. Jonga faz show lotado em meio à pandemia e é criticado nas redes sociais. Então, pera lá, pera lá. Primeiro o meu cachê. A saúde a gente vê depois, né? Né, Jonga? Aí, não, não, não. Primeiro o meu show. Depois a gente vê essa parada aí de pandemia. E claro, claro. Que mamão do dinheiro público. Você já viu comunista ficar de fora de pegar o dinheiro dos outros? Olha aqui, ó. Virada cultural. Tem cachês de até 300 mil. Veja a lista com Laura Glove e Pete. Aqui, ó. Tá? Só nessa virada cultural. O grande rapper revolucionário, preocupado com você mais pobre, Jonga, recebeu 120 mil reais de cachê do seu dinheiro de imposto, tá bom? E claro, finalmente a gente chega nele. O próprio Tiago Santinelli. O Tiago Santinelli, que é quem aparece ali todo mauzão. Ah, eu sou antipatriota. Ah, eu sou o cara. Sabe? Sabe o que ele fez? Quando ele deu de cara com o oponente dele, com o inimigo dele, ele entrou no avião e ele teve que sentar ao lado do Marcel Van Rappen. Sabe qual foi a grande atitude dele? Olha aqui, ó. Ele sentou do lado, esperou o Marcel não ver, não estar vendo, tirou uma foto e postou nas redes sociais, amigo. Saiu até no choqueio aqui, ó. Famoso o Maurício Diego Santinelli senta ao lado do bolsonarista Marcel Van Rappen em avião e ironiza. Se você acha que seu dia começou ruim, saiba que tô indo viajar ao lado de um deputado do Partido Novo. A grande revolução comunista dos caras acaba quando ele senta do lado do Van Rappen no avião. Ai, meu Deus, o que que eu faço com esse fascista? O que que eu faço? Já sei. Vou tirar uma fotinho e vou postar nas redes sociais. Estou tendo um dia horrível. Estou sentado ao lado do fascismo. Só que o mais grave, irmão, ah, o mais grave agora, foram atrás dos tweets antigos do nosso amigo Santinelli. Ah, mas são sempre, assim, é sempre assim. O cara patrulha, patrulha, patrulha e cai pelo próprio livro de regras. Quando é patrulhado, não aguenta um exposedzinho do Twitter, tá? Cancelou as redes dele. Não aguentou. O grande revolucionário, ai, é muito hate, é muito hate, eu vou cancelar as minhas redes sociais. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no amor desse cara, né? Ele não fez lá o negócio do Bastardo dos Inglórios, que ele é antinazista? Vamos ver como ele fala dos judeus? Estou tão feliz quanto um judeu indo pra Alemanha. Ah, que bonito. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara judeu. Caralho, eu não tô rindo. Eu tô rindo muito aqui, lembrando do que a gente fazia com o cara judeu. Eu tinha uns brother aí na sétima série que ficava desenhando a suástica na mesa do cara judeu da sala. Tá, aí é legal essa piadinha, né? Não sabia que existia trem aqui, mas uma certeza eu tenho. Nenhum judeu deve andar nele. Ah, que humor politicamente correto, não é, meu amigo? Que humor politicamente correto, que coisa linda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O judaísmo corta pedacinho de pintos, mas que respeito à religião alheia, não é mesmo? Agora, olha o cara patrulhando os outros aqui. Não deixem o Kim Kataquiri passar batido dessa treta. Ele tava ali junto e disse que é contra a criminalização do partido nazista. Tem que botar no pã dele também. Primeiro que isso aqui é uma fake news, tá? Nenhum momento o Kim falou disso, mas o que chama atenção aqui é a tua patrulha, né, irmão? Você tá tão preocupado com judeu que na hora de fazer piadinha de trem, né, de cortar pedacinho do pipi, aí, aí, deixa quieto, vê isso depois. Essa preocupação vem depois. Mas vamos lá, ele é democrático. Ele é democrático. Cadê aqui, ó? Ele também falou dos muçulmanos. Olha aqui, ó. Não sou obrigado a gostar de muçulmanos. Foda-se. Infelizmente, não curto muito muçulmanos. Tá aqui, ó. Irmão, irmão, é impressionante como esses caras são realmente engraçados. Esse comunismo Nutella tá muito louco, irmão. Tá muito louco. É o Ian Neves com burnout. Tá participando de clipe. Falando que você não pode se expressar, mas ele é mau porque ele tem um cachecol, um coque samurai e um óculos redondinho. Ah, revolução do caramba. O rapper, o rapper que aparece ali, ele é de esquerda, mas ele anda de Lamborghini, né? Peraí, o comunismo pode esperar. Deixa eu dar meus rolezinhos antes. Peraí, pandemia não. Primeiro o meu show, né? Primeiro o cachê pago com dinheiro público no meu bolso. Depois a gente vê esse negócio de distribuição de renda. E o grande revolucionário, o grande revolucionário Santinelli, aqui, ó. Com carinha de quem tá tendo um mau dia porque sentou ao lado de um fascista. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho, cara. Vocês são risíveis, cara. Vocês são risíveis e vocês são nojentos. Porque no fundo, né, de todas essas contradições, hipocrisias, o que tem em vocês é mau caratismo. Vocês são, assim, a hipocrisia de vocês só escancara o mau caratismo, né? Assim, presente na essência de vocês. Inclusive, como eu falei, vocês sucumbem pelos próprios livros de regras. Tá aí. Um abraço. Vamos questionar tudo.